Um abraço, um abraço de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja bem-vindo, essa é a Boas Novas e acabou de começar o Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e é um prazer ter você aqui na minha casa e mais ainda poder entrar na sua casa todos os dias pela Boas Novas. Fica ligado que hoje o programa está muito especial, nós vamos falar sobre música cristã. Quem não gosta? Eu gosto muito. E hoje o Espaço Feminino está especial, vamos ter um voz e violão unplugged. Não, porque está ligado, né? É verdade. Quase um luau aqui para vocês, para conversar comigo e cantar. Eu não vou cantar, tá, gente? Senão é vergonha. Mas eles vão cantar. Amanda Rodrigues e Vitor Barreto, sejam muito bem-vindos ao Espaço Feminino. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vocês não viram, né? Mas antes da gente começar, era um amor aqui entre esses dois de Snap. Muito carinho. Vocês já se conhecem há muito tempo, então. É, não tem nem muito tempo, né? Mas tem uns quatro anos, por aí. Sim, vamos fazer quatro anos. Só que, eu digo, ele parece muito com o meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo e a gente nasceu, assim... Ele nasceu, tipo, dez dias depois de mim só, no mesmo ano, né? A gente tem a mesma idade. Então, é um negócio meio de irmão que rola aqui, ter uma implicância, um negócio. Mas é só brincadeira, né? Mas no final tem amor. É, no final dá tudo certo. Tem parceria. Caíram aqui nesse sofá para falar sobre música cristã. Isso aí. Tem uma razão para isso, né? Conta aí a história de vocês, para a gente entender um pouquinho o contexto desse programa. Vamos lá, vou começar, né? Vamos dar umas primeiras, já que estamos falando do Espaço Feminino. Pois é, eu estou meio de intruso aqui, né? Então, assim, eu comecei... Antes de eu me entender por gente com música cristã, né? Porque eu sempre digo que na igreja a gente tem um ambiente muito musical, assim... Sim. Todo o nosso culto rola música, né? Inclusive, se você for olhar a história aí dos maiores cantores da música, até secular mesmo. Sim. Muitos começaram na igreja, né? Então, a igreja é esse ambiente super musical que a gente tem. E eu comecei desde novinha me interessando. E integro a música da minha igreja, o Ministério de Música, já há muito tempo. Então, agora mais tarde, né? Estou com o Ministério Autoral. E é isso. Sei falar de música cristã muito como vivência, muito como aprendizado também. Falei. É bem parecida a história, né? Também na igreja. Cresci na igreja, né? Meus pais se converteram, eu tinha quatro meses de idade. Então, eu cresci nesse ambiente, assim, de igreja, né? E meu irmão mais velho... Eu sou o bebê lá de casa, né? Então, meu irmão mais velho, um dos meus irmãos mais velhos, né? Ele começou a cantar também novo, né? Na adolescência. E ele é sete anos mais velho que eu. Então, quando ele começou a cantar, ele tinha por volta de uns 13, 14 anos, eu tinha uns 6, 7. Então, eu cresci... Está ouvindo. Porque ele era muito intenso. Então, tipo, tudo ele trazia muito para dentro de casa. Quando eu fiz uns nove anos, eu comecei a me interessar. Ele começou a me ouvir em casa, começou a perceber que tinha alguma coisa, assim, para sair, né? Aí, ele começou a me dar umas dicas, me ensinar algumas coisas. E eu comecei logo, foi bem rápido. Comecei a integrar o grupo de Louvor Lá da Igreja também, Ministério de Música. E seguiu, assim, uma coisa bem natural. E desde 2012, eu também estou com esse trabalho autoral, itinerante. E a gente tem andado aí... Então, vocês são dois trabalhos itinerantes ou são cantos juntos? São dois, somos dois. Mais que cantam bem juntos. Sim. É porque aí a nossa amizade começou quando o Vitor sabia que eu tocava, mas nunca tinha me visto tocar. E aí me chamou para tocar na banda dele. Em 2013, eu estava lançando meu CD. Eu precisava de gente para fazer o lançamento. Porque até então, eu não queria gravar a cena, eu queria nada com isso. Eu queria só... Eu queria cantar. É, eu queria só... Nossos pais se conheciam e aí a gente acabou se conhecendo por causa disso. Entendi. E ela começou a tocar comigo, a gente foi ficando amigo, aí as nossas famílias foram ficando amigas também. Chega de falar, então. Tem muito espaço aí para a gente conversar sobre isso. Eu quero ouvir. Vocês vão cantar a música Canção da Esperança, é isso? Isso aí. Vamos lá. Se liga aí que vem música boa. É com vocês. Canto a canção da esperança Ouça o som da minha frente Jesus Lutas Não podem me parar Pois eu tenho Razões para não desaminar Tu és fiel Eu já vi Muralhas ruindo Eu já vi Gigantes caindo Eu não temerei O que está por vir Tua mão sempre vai me ajudar Confio em ti Confio em ti Não temerei maus humores Minha fé não se abalará Firmado estou Tu és minha rocha Tu és minha rocha inabalável O que está por vir Ouça 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 O som da minha frente Jesus Jesus Lutas Lutas Não podem me parar Pois eu tenho Pois eu tenho Não temerei o que está por vir Tua mão Tua mão sempre vai me ajudar Senhor Senhor Confio em ti Não temerei maus humores Minha fé não se abalar Minha fé não se abalará Se abalará Firmado estou Tu és minha rocha inabalável Minha força vem do teu nome Jesus Jesus E é nesse clima gostoso de música Que voltamos com o Espaço Feminino Eu falei pra eles ainda agora Caramba, vocês me arrepiaram Muito bom de ouvir E quem sabe faz ao vivo, né? Tavam cantando como se fosse a coisa mais simples no mundo Nenhuma força Se fosse eu no chuveiro ia dar problema Por isso que eu fico quieta Mas se você ligou sua TV agora Esse é o Espaço Feminino E nós estamos falando sobre Música cristã Pra conversar comigo Eu tenho o Vitor Barreto E a Amanda Rodrigues Eu gostaria que se você Está assistindo Gostou aí da primeira música que eles cantarem Gostaria de entrar em contato com eles Os contatos estão aparecendo na tela Estão no nosso site Você pode procurar Você pode fazer contatos Estão disponíveis pra qualquer evento Tem certeza? Festa de criança, acatamento Que é um Culto E se você gostaria de participar Do Espaço Feminino Ligue Mande seu e-mail Mande sua receita O nosso e-mail é Espaço Feminino Arroba Boasnovas Ponto TV O nosso site é www.boasnovas.tv E o nosso telefone é Código 21 2112-6222 Se você gostaria de assistir Alguma receita anterior Algum programa anterior Algum outro programa Da grade da Boas Novas Nosso canal no Youtube Tem tudo lá Entra Assiste Dê sua opinião Dê sua curtida Adiciona os favoritos Você não vai se arrepender E voltando Vocês falaram Que são dois Ministérios separados Se uniram Porque ele queria Gravar o CD E te chamou pra banda dele Como é que tu descobriu Vocês descobriram Que ficava tão bom Quando campava junto É porque assim A gente é da mesma igreja A gente congrega Na mesma igreja Não na mesma igreja local Mas na mesma denominação Então a gente se conhecia De vista Aí alguém deve ter falado De mim pra ele Na verdade Os nossos pais Se conheciam Os meus pais Falaram pra mim A filha deles toca Também ela canta Mas eu nunca tinha ouvido Apesar da gente Fazer parte a nada Foi Foi Aí um dia As nossas famílias Acabaram se encontrando E tal Aí a gente se conheceu E foi bem despretencioso Foi Aí ele me chamou Pra tocar com ele Já tava lançando o disco Na verdade Aí a gente começou A andar por aí Tocando junto Cantando junto Sim Aí a princípio Ela nem pensava em gravar É não Aí a gente foi A alguns lugares Fazer algumas administrações Aí eu fui falando assim Dando alguns sinais pra ela Aí Deus começou a me Empurrar pra eu gravar um disco Legal E eu acho que é interessante Essas músicas que vocês Estão cantando São composições de vocês? Não são? Algumas sim Sim Algumas É que assim Essa primeira Que a gente cantou agora Não Essa primeira Essa primeira Não é nossa Foi uma música Que eu gravei De um outro rapaz Que compôs Legal E eu gravei No meu primeiro projeto Canção da Esperança A música é a Canção da Esperança Mas vocês compõem? Mas a gente compõe Sim A partir daqui Vão ser todas nossas Agora Ou seja Segura aí Tem uma música em conjunto Que a gente vai Daqui a pouco cantar Vamos ouvir muita música E outras sozinhas Antes da gente começar A ouvir mais música Eu sou uma pessoa Que amo apresentar Mas compor Não é comigo Como é que é esse processo De composição De uma música? Então Compor é um dom Assim Eu acho Porque na verdade O que o compositor faz Ele pega coisas ordinárias Coisas de dia a dia Coisas comuns E transforma Numa visão extraordinária Uma visão É uma expressão Do que ele sente Em forma de canção E não tem muito Uma fórmula Eu já Por exemplo Já aconteceu De nascer música Por causa de algo Muito simples Teve uma hora Que Teve um dia desses aí Que tinha uma chuva Batendo na minha janela Eu achei aquilo sensacional Comecei a escrever Uma música sobre isso Aí já teve vezes De eu Querer falar Sobre um assunto E começar a compor Mas É sempre uma incógnita É uma inspiração É uma inspiração Não tem muita regra Cada vez Vem de um jeito O cantor O artista Qualquer artista Ele dá voz Àquilo que todo mundo Quer falar Exatamente E todo mundo gosta De arte Seja uma música Seja uma pintura Ou um teatro Porque você acaba Se vendo naquilo E é uma responsabilidade Muito grande E tem toda Tem vários elementos Que precisam ser trabalhados Em uma composição A letra E a melodia E a harmonia Para quem já tem Esse Envolvido com a questão Do arranjo Também na música Acaba indo também Para a questão Mais técnica Bem mais profundo Mas o start Para mim Vai muito de experiência Do dia a dia É porque Como se fosse assim Todos nós Temos sentimentos Só que o artista E o artista Eu sempre digo Aquele que faz arte Não é artista estrela No sentido de O artista Ele transforma Esse sentimento Numa expressão Impalpável Legal Tem gente que desenha Tem gente que pinta E tem gente que compõe Então na verdade A gente dá voz Os nossos sentimentos E no caso Da música cristã A gente dá voz Os sentimentos Pautados na palavra de Deus Porque quando a gente Entrega a nossa vida Para o Espírito Santo Tudo Ou pelo menos deveria Tudo O que acontece Ele controla Então A partir disso A gente faz As nossas observações Da nossa visão de mundo E como todos Somos muito parecidos As pessoas Acabam se identificando Legal E é mais aprofundando Nessa história Continuando Nas perguntas de leigo De quem não sabe O que é composição Como é que é Vocês pensam primeiro A letra Ou pensam primeiro A melodia Acho uma letra Comigo geralmente Vai tudo junto Comigo também Legal Comigo também Já aconteceu comigo De vir um texto Muito bom E eu não consegui Botar uma música Assim Mas eu costumo dizer O seguinte Que as melhores músicas Surgem do nada Eu não sei Se o Vitor Concorde Tem que viver Com papel e macaleta O tempo inteiro Agora tem um gravador De celular Aí já Já ajuda Eu fico igual uma louca Às vezes Eu fico igual uma louca Às vezes Sei lá Às vezes Estou no culto Aí já aconteceu Aí pedi assim Meu celular Meu celular Várias vezes Aí o pastor está falando Eu fico Celular Igual uma louca Porque vê Ele está pregando A gente vira assim Do lado Então assim É uma coisa Que depende também É muito doido Esse lance de compor Comigo nunca aconteceu De vir o texto E depois a melodia É tudo junto Quer dizer Geralmente não Geralmente vem tudo Mas já aconteceu De vir a melodia E depois eu colocar Uma letra em cima Já aconteceu Mas é mais raro Autodidata Acaba aprendendo fazendo É Mas é por aí mesmo Existe uma média Mais ou menos assim Eu consigo compor em média Tantas músicas por semana Por mês Eu sou meio de fase Eu também Tem dia que numa semana Vêm várias coisas E tem dia que É que eu costumo dizer o seguinte Se você parar Para compor Não sai né Não Até sai Até sai Mas é diferente Quando você está inspirado Entendeu Quando rola alguma coisa assim Quando Deus dá aquele Lança assim Que você vai compor Escreve aí que eu estou mandando É É diferente Mas se a gente quiser Eu pelo menos A gente já sentou Para compor junto E não saiu nada A gente ficou conversando Trocando ideia Cantarolando uma coisa ali Uma coisa aqui E não saiu nada Aí outro dia a gente sentou E fluiu Pois é É uma coisa muito complicada Não tem muita regra Então como é complicado Não tem regra Flui Bora ver se flui Alguma coisa aí A gente vai ouvir a primeira música Chama Para quem se humilhar Essa é de vocês? É, essa canção é minha Eu fiz junto com um amigo Um amigo nosso em comum O Davi Fernandes E o Renato César Nós três fizemos juntos E eu gravei no meu primeiro projeto Curte aí essa música Teu olhar Desvenda o meu olhar E me faz enxergar Quem realmente sou Tuas mãos Moldam o meu viver Eu sou o pau Tu és o leiro Decidi Não me esconder De ti Eu me expor Tudo que há em mim Eu estou aqui Vem tocar em mim Vem tocar em mim Molda o meu viver Cumpre o teu querer Eu estou aqui Vem tocar em mim Molda o meu viver Molda o meu viver Cumpre o teu querer O teu olhar Desvenda o meu olhar E me faz enxergar E me faz enxergar Quem realmente sou Tuas mãos Moldam o meu viver Eu sou o barro Tu és o leiro Tu és o leiro Decidi Não me esconder De ti Eu me expor Tudo que há em mim Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Vem tocar em mim Molda o meu viver Cumpre o meu viver Cumpre o teu querer Cumpre o teu querer A esperança A esperança Para quem se humilhar Essa é a hora Que Deus vai fazer Tudo novo Tudo novo Tudo novo se fará, tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo, tudo novo se fará, tudo novo, tudo novo se fará, tudo novo se fará. Tudo novo se fará, tudo novo se fará, tudo novo se fará. Tudo novo se fará, tudo novo se fará, tudo novo se fará, tudo novo se fará, tudo novo se fará. Ah, então eu perguntei para a pessoa certa. Não, não, mas eu não falei isso no sentido de erro também. Não, claro que não. Como a humildade do mundo. Mas, assim, o que acontece? Eu acho que existem duas coisas. A primeira delas, isso é uma observação própria, não é a verdade do universo, é a minha opinião. Existe muita coisa parecida, para mim. Tem vezes que, se você ligar o rádio, você não consegue dizer se entrou um, saiu o outro, ou se é a mesma pessoa. E também, por outro lado, tem muita gente nova surgindo, fazendo muita coisa nova. Coisas que eu não via há muito tempo. Então, acho que a gente está vivendo um momento legal, como um todo. Eu gosto do que eu tenho ouvido. Sim, eu concordo com ela em tudo. Acho até que a gente se encaixa um pouco nisso, esse ar novo que tem surgido. E eu acho isso bom, porque isso faz a gente pensar mais, faz a gente conhecer coisa nova. E, quando a gente conhece coisa nova, isso provoca uma transformação, a nossa forma de enxergar as coisas, de pensar, até de produzir, seja o que for que se produza. E eu acho muito válido. E as pessoas têm estado mais abertas a isso. As igrejas têm estado mais abertas. O cristão tem estado mais aberto a algo novo. Em várias questões, mas que sou musical também. Ela tocou numa coisa que eu ia falar também. Eu tenho notado isso. Para mim, as músicas estão muito parecidas. É tudo a mesma melodia, as mesmas notas mudam. Uma coisa ou outra na... Na forma, na letra. E outra coisa que eu noto muito, como ela disse, opinião minha, talvez não seja a sua, a música gospel tem tomado um tom muito, desculpa a palavra, assim, de sofrência. Entendi. Tudo é o sofrimento de Jesus da gente. Eu sou nada... Entendi. Como fugir disso? Então, eu costumo dizer o seguinte, né? O que que acontece? A gente... A nossa pergunta é difícil, né? Não, não, é porque... Pergunta boa. É, eu vou tentar ser sucinta, né? Para não ficar falando aqui muito. Mas é porque a gente, né? Como, quanto cristão, a gente tem uma mania de fazer a música só para o nosso momento de congregação dos santos. É. Só que a nossa vida cristã, ela compreende toda uma... A gente tem um momento que a gente pega a estrada, tem um momento que a gente está se divertindo com um filho, tem um momento que a gente está conversando com um amigo. E cadê as músicas para esses momentos? Cadê as músicas que falam de relacionamento, de amor, de política, de economia, de coisas a respeito da nossa vida, mas com a ótica cristã, entendeu? Mesmo porque nós fazemos parte disso. Exatamente. Não é porque é crente que deixa de participar. Então, nós estamos começando a amadurecer essa questão, entendeu? E eu acho que isso reflete até a natureza do próprio Deus que a gente diz servir. Porque a multiforme sabedoria de Deus, ela alcança qualquer um. A graça, ela é para qualquer um. E tem pessoas que elas não vão entrar numa igreja para ouvir Senhor, tu és santo. Tem pessoas que elas vão ser atingidas pelo evangelho, como a Amanda falou, andando no carro e, de repente, sem querer, vai cair na rádio. Coisas que elas se relacionam mais, né? Coisas mais cotidianas. Sim, coisas mais pessoais. E tem o lugar de todo mundo, né? Tipo assim, o Vitor é um cara que faz música bem voltado para a igreja, né? Já eu sou mais viajante nas minhas canções. Então, existem... O lance é que só se falava de uma coisa e agora as pessoas estão começando a amadurecer. Sim, eu acho que tudo tem seu lugar. Sim, sim. Exatamente. Seu lugar e seu a hora, né? Sim, essa era, vamos usar assim, né? De músicas que têm sido muito iguais, elas têm o seu lugar também. Mas existem outras coisas também para tomar em alguns lugares que antes estavam ficando vazios, né? É. E eu acho legal, tipo assim, a gente estar junto, porque, tipo assim, a gente é diferente. Quem conheceu o nosso trabalho vai perceber que a gente tem uma proposta um pouco diferente. Mas é legal a gente estar junto, a gente brinca, a gente canta junto, porque a harmonia das coisas, ela fala muito sobre essa... Sobre o que Deus está querendo fazer no meio artístico, enfim. Legal, eu acho bacana que a gente está criando, assim, uma consciência. E eu não quero dizer que é ruim, porque tem seu momento e eu gosto de ouvir, mas normalmente a gente pensa em música gospel como sendo aquela música que o coral canta no domingo, entendeu? E está surgindo aí uma geração nova e que está crescendo ouvindo isso e não está gostando, e se não encontra uma música gospel, o que ouvir vai encontrar fora, entendeu? E a gente está finalmente acordando para isso. Lembrando esse estigma, né? E mostrando que existe música com conteúdo. Às vezes a gente não precisa nem necessariamente falar Deus na música. Mas, assim, uma música atrativa, uma música gostosa de ouvir, por exemplo, eu no engarrafamento seis horas da tarde com um gavetamento de carro, eu não quero ouvir música eletrônica, como também não quero ouvir música do coral. Santo, santo e tal. Tem hora que eu quero um estresse estar lá fora. No meu carro eu quero estar. Então, antes que a gente volte com esse papo e a gente vai retomar essa conversa no próximo bloco, eu quero ouvir mais uma música. Faz a tua paz reinar. Essa é tua? Essa é minha. É a música para o engarrafamento. Oba, então vamos lá. A tua voz é como um rio de águas claras Que corre sem pressa Ouvir o teu falar É como ser invadido pela luz do sol Ilumina como um farol Minha alma escura Vazia, vazia, sem calma Essa paz que excede o entendimento Quero conhecer Só ler ou falar Mas provar E aprender a viver Em meu furacão Em meu furacão No meu inquieto coração É só o vento ouvir teu falar Pra tudo se acalmar Minha alma reconhece quem tu és Dono dos momentos e das estações O meu caminhar O meu caminhar Faz a tua paz reinar A tua voz é como um rio de águas claras Corre sem pressa Corre sem pressa Quero conhecer Quero conhecer Não só ler ou falar Mas provar E aprender a viver Em meu furacão No meu inquieto coração É só o vento ouvir teu falar É só o vento ouvir teu falar Pra tudo se acalmar Minha alma reconhece quem tu és Dono dos momentos e das estações O meu caminhar Faz a tua voz reinar Faz a tua voz reinar Estamos de volta hoje falando sobre música cristã e a vontade que eu tinha aqui é tirar todo esse cenário, pegar um pôr do sol que já vai aparecer mais tarde, uma areia, uma fogueirinha, um monte de fruta. Estamos nesse clima aqui, conversando sobre música cristã e terminamos o bloco passado falando sobre como o mercado cristão tem que ser aberto a novos ritmos, digamos assim. Novas possibilidades. E eu acho que isso tem sido bom porque vai alcançando mais gente, vai dando mais oportunidade e antes de deixar vocês falarem, eu queria desafiar você que está em casa a sair um pouco da caixa. A gente fala em música gospel, cada um pensando em um punhado de cantores cristãos conhecidos e não ousa ouvir coisas além disso porque não é conhecido, não é bom, é novo, não é bom. Já tem estrada e a gente está tendo aqui uma prova viva de que está surgindo coisa nova e é coisa boa e eu queria desafiar você. Eu falei para eles, olha, eu quero o CD de vocês, se vocês não têm eu compro, me diz onde eu arrumo, porque eu não conhecia eles. Então eu fui desafiada e gostei e eu quero desafiar vocês. Então, o que vocês dizem aí sobre esse novo mercado de música cristã? Eu tenho olhado com muito bons olhos, assim, para essa safra nova que tem vindo aí, porque é justamente essa galera que, assim como eu, está dentro da igreja, se formou dentro da igreja, conhece essa forma de falar a respeito de Deus, mas tem algo novo surgindo dentro de si e coloca para fora, né? Então, tem, por exemplo, a gente estava conversando aqui em off, né? Sobre, eu acredito muito que o nosso Deus, ele, por exemplo, quando você olha uma paisagem, quem nunca aconteceu isso? Quando você olhou uma paisagem, uma cadeia de montanhas, um pôr do sol, você olha e você fala assim, Deus existe. E não tem um letreiro ali falando 1 Coríntios, sabe? Não existe, entendeu? Uma vez eu estava na praia, eu estava no mar, sozinho, o pessoal estava na areia, eu estava no mar, eu fiquei olhando o horizonte, assim, aquela linha do mar, assim, o mar vasto. É como se gritasse. A gente vira pequenininho, né? É como se... E quando você olha as imagens do espaço, das galáxias, da... Gente, eu não vou nem tão longe, é minha filha. Eu olho para minha filha e eu falo, Deus existe. É isso. Como é que eu fiz isso? Cara, eu não tenho que me preocupar, grávida, se, por exemplo, o pulmão está se formando, se o olho vai sair direito, se vai ter orelha, se vai ter dedo. Eu não tenho que me preocupar com isso, eu simplesmente... Gerou. Está aqui dentro, como me hospedada num hotel, assim. É isso. E sai perfeito. E é tudo aquilo. Eu costumo dizer da Ruth que se me desse um papel e Deus falasse assim, Tereza, desenha como tu quer a tua filha. Eu não acertava desenhar minha filha. Como não achar que Deus não existe? Eu olho para aquilo ali e falo, caraca, Ele existe. Então, eu acho que tem coisas que gritam Deus e não precisa ser necessariamente... A gente não é necessário falar o nome dEle, às vezes, porque se Ele te transformou, se você teve um encontro com Jesus, se Ele te transformou, deveria, né? Os nossos sentimentos e a nossa visão de mundo muda. Então, a partir daí, controlado pelo Espírito Santo, tudo que você falar, vai ter algo dEle ali. Porque você coloca óculos novos. Quando você conhece a Deus, você coloca óculos novos. É um óculos do Espírito Santo. E aí, eu olho para uma criança, por exemplo, como você estava falando, e eu vejo Deus. E Ele, eu não posso falar? Como é lindo ver aquela criança brincar. Você passa algo natural, né? Exatamente. Deus, Ele se revela muito no equilíbrio. O equilíbrio faz parte do nosso relacionamento com Deus. Ele nos ensina a sermos equilibrados, porque a gente tem mania do desequilíbrio. Sim, crente, então... Tanto para mais, quanto para menos. Então, Deus, Ele vem e traz esse equilíbrio. Isso é revertido na arte que a gente faz, né? Tomando aqui a nossa função. E começa a ficar muito natural você falar sobre aquilo que é bonito, aquilo que é gostoso de viver. Uma amizade, uma risada, sabe? E Deus, Ele entra nisso. Claro, eu acho que Deus está presente, rindo com a gente. O pôr do sol, Deus está lá do meu lado, rindo comigo. A gente colocou Deus dentro de uma caixa, né? E Ele criou isso porque a gente desfrutasse, na verdade. Só nesse papo eu penso, a Bíblia diz, um, tudo que tem fôlego louva o Senhor. Dois, os céus proclamam a glória de Deus. Toda tarde, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Vamos embora. Quer com mais, quer bebais. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente pensa que porque é crente, a gente é equilibrado completamente para um lado. Ah, Tereza, por que que tu não faz isso? Poxa, todas as outras coisas, às vezes, são outro extremo e a pessoa acha que é o certo. Sim, com certeza. Deus não é o Deus que quer que a gente fique preso, não é o Deus que quer a gente triste. A gente curte a vida, a gente é feliz, a gente canta, a gente sorri. Sim. No equilíbrio, eu não preciso me sentir presa a uma bebida ou a uma droga para ser feliz. Eu sou tão equilibrada que eu digo não. Isso aí. Isso vai me escravizar e eu não quero isso, eu quero ser livre, eu quero ser feliz. A gente diz não é desequilíbrio do pecado, né? É, e outra, a gente tinha uma mania de achar que música tinha que ser pregação. Pois é. Quando não, pode ser. Pode ser. Nenhum problema. Mas não é só isso. E eu acho que a partir da hora que a gente aprender isso, a gente não só vai atingir mais cristãos, a gente vai começar a chamar a atenção de gente fora também. Isso aí. Vamos ouvir mais uma música? Âncora? Sim, essa é nossa. Oba! A gente compõe junto. Só que só ele vai cantar. Vamos lá. Tenho amor maior do mundo Tem um amigo mais precioso. Sempre guardando o meu andar, em cada situação, confio em teu amor. Cada estação revela quem tu és. Me diz pra mim, eu me apego a ti, a esperança que me das. Só o teu amor me faz. Só o teu amor me faz descansar e te confiar. Precioso Salvador, a pérola de maior valor. Precioso Salvador, esperamos em ti, essa esperança é para nós. O que nos mantém de pé. Eu me apego a ti, essa esperança é para nós. A esperança que me das. A esperança que me das. Só o teu amor me faz descansar e te confiar. Precioso Salvador, a pérola de maior valor. 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 Consegui. Fazer um círculo. Para o outro lado, temos a pirataria. Como é que um artista enfrenta isso? Deve ter dado um baque porque o artista vivia de venda de CD. Ah, deu. Eu acho que não tem como fugir mais. O mundo mudou, ponto. Não tem mais como você ignorar isso, não tem mais como querer voltar no tempo, acabou. Eu lancei o meu disco ano passado e no dia que eu lancei já tinha uns três sites disponibilizando ele para download, entendeu? E não tem como, não tem o que fazer, entendeu? Se eu bater o pé para brigar, para falar que eu vou tirar, o mundo mudou. É, não dá mais. E aí a gente precisa confiar em Deus mais do que nunca, né? É, não é que a gente, a gente constrói não concordando com a Imperatoria, né? Mas também ficar focando nisso, você vai acabar deixando de fazer outras coisas que você precisa fazer. Então a gente aproveita que a gente tem e segue. O legal era a galera ter uma consciência, sabe? De que aquilo custa um dinheiro para ser produzido. Aquilo sustenta o artista, né? A gente vive num mundo capitalista. Eu saio de casa, eu estou respirando, estou gastando dinheiro. Gasolina é caro para caramba. Então assim, tudo que a gente faz, né? Uma roupa que a gente veste, a gente demanda dinheiro. Então... Esse assunto dá pano para a manga, hein? Mas é verdade. Dá e aí seria legal, né? A gente ensinar isso para as pessoas, né? Mas não tem como ignorar que as coisas mudaram e é uma questão muito difícil, assim. Para o artista, então... Essa modalidade nova que a gente encontra de sites na internet que vocês disponibilizam e a pessoa paga um pequeno valor... Certo. E compra, né? E compra, né? Isso tem ajudado... Bastante. Sim. Eu, como eu falei, eu estou aprendendo muito isso agora. A Amanda já vem numa pegada mais intensa do que... Eu tenho bastante coisa na internet, né? Então, para mim, é muito bom. Porque até o próprio YouTube, né? Se você tem lá um vídeo em outro canal, você tem como requerir os direitos sobre aquele vídeo. Legal. Então, é... E você consegue ter... Ajuda bastante. É uma facilidade muito grande. Porque eu já recebi mensagem de pessoas, assim, lá de... Lá do Pará, por exemplo. É, Pará. Viva. Tem uma galerinha lá também. Tem. Ah, onde é que eu acho o seu CD? Não tem aqui e tal. Exatamente. E hoje a gente tem as plataformas. Você consegue entrar lá no site, tipo assim, comprar. Alcança onde o CD não chega, né? Igual você ia comprar o CD físico. Exatamente. E você compra. E onde a gente não consegue ir também. A hora que você quiser. Legal. Eu acho interessante a gente falar. Até porque a pirataria hoje em dia não está só em cantores. Eu acho que o futuro é não existir mais, por exemplo, locadoras de filme, de vídeos. Porque... Você vê muito pouco, né? Hoje. Criou-se essa pirataria também dos vídeos e... As pessoas mudaram. Migrou. Assim como tem a música para você comprar online, tem também sites que você paga e assiste online. Sem Netflix. Vamos ouvir mais uma música? Amanda, essa música é todo dia essa? Música nova. Não tem gravado em lugar nenhum ainda. Com exclusividade aqui na Boas Novas, hein? É. Custa tanto pra me achar E é tão fácil me perder Custa tanto confiar Tão fácil perguntar por quê Algo aconteceu em mim Algo aconteceu em mim Embora eu não queria assim Me inclino tanto pra quem não quero ser Não importa o quanto eu diga não Não importa o quanto eu diga não Nem quantos muros eu leve ao chão A pior batalha é sempre contra mim Eu preciso todo dia Eu preciso todo dia Acreditar... Acreditar em quem tu dizes que eu sou Eu preciso todo dia Eu preciso todo dia Eu preciso todo dia renascer Eu preciso todo dia renascer pro teu amor Eu não queria ser assim É que eu não sei ser mais ninguém É... sinistra... Eu vou voltar... Eu vou voltar pro chão dela Eu venci o mundo Eu venci o mundo Artista, gente Cantor, gospel É gente É... Igual você E passa por problemas E isso também pode virar uma música Pra encorajar pessoas Que também estão sofrendo em casa Infelizmente Nosso programa tem que terminar aqui Eu amei De verdade Foi muito gostoso Eu também amei Muito obrigado Vitor e Amanda Pela presença de vocês Obrigado a vocês Muito obrigado por deixar a gente entrar na sua casa E curtir esse nosso luau Junto com a gente A gente vai terminar ouvindo a música Sobre ele Os dois vão cantar? Sim Até o próximo Espaço Feminino De um rei Que a cabeça Não tinha onde reclinar Como o pedir Honras a um Deus Que maldito se fez E coberto de vergonha Foi por amor Como eu posso ser assim Querer tanto quando ele fis muito E não quis nada além de Me amar E todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar É morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos Se eu não sou capaz de fazer morrer as minhas bondades Tampouco posso ser chamado um discípulo seu A simplicidade lhe trazia a olhar e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar A sua comida era a vontade do seu Pai E o que fugia disso Ele deixava para trás A minha paz custou o seu castigo O meu pecado foi moído Amém, obrigada 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 Obrigada